Foi dito aí antes, nós fomos do Prince Journey. Essa música foi um improviso que chamava vocês pra cá. Espero que vocês tenham gostado. Veio do fundo do coração. E agora a gente vai mandar uma música do nosso membro que chama Firefly, que vamo aí. A. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho.